O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, o jump shot, jump shot. Eu vou precisar disso. Essa desgraça. F***ing ready. Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALLEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles. Primeiro link na descrição e apoie o canal. O que é isso? O que é isso? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o ALLEARTS. Estou aqui no começo do vídeo só para falar para vocês e deixar um aviso aqui. Se você quer participar aqui dos melhores momentos do canal, quer aparecer sua jogada, quer estar aqui no vídeo, então manda sua jogada para este e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Este e-mail e tem alguns lembretes para vocês, alguns avisos. Para aparecer aqui no canal, seu clipe ou sua jogada tem que ser boa tem que ter um áudio bom e tem que ter imagem boa. Não adianta me mandar uma coisa com a qualidade extremamente baixa que não vai aparecer, galera. Infelizmente, se não, perde o tesão todo de assistir o vídeo e isso piora tudo. Vou pedir outra coisinha para vocês se inscreverem no canal porque muita pessoa assiste os vídeos aqui todos os dias, mas não é inscrito no canal e isso prejudica bastante, galera. Deixe seu like, se inscreve aí no canal e bora para o vídeo. Eu vou tentar moletar. Dá para ganhar, é. Tem duas bang tu. Clica e banga. Vai, 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 vai. Você não vai dar tempo. Mais uma, mais uma bang. Vai, vai, vai. O pai é brabo. O pai é brabo. O pai é brabo. Vem comigo, porra. O Gustavo gosta. Vem cuda, mano. Já tem A. Vai C4, C4. Vai, vai, vai. Comeu, comeu. Nome Sapão. Tem B. É B aí, galera. Pode ter B, pode ter B. Sapão. Sapão. O S. 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 Que entre meus amigos. Caralho, viado! Clipa pra mim, fazendo um favor? Graças! Ah, para! Ah, peraí, 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 pelo amor deus! Se pegar C agora é chamar de rádio. Oxi! Caralho! 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 Pega aqui a alfa, não é o meu, Lucas. Entrou bomba, tenho que te ajudar. 64. Entrou beijão. Pegou a minha. Joga junto, joga junto, joga junto, joga junto. Espera, espera, espera. Espera o time. Tem defuso, espera. Dentro do caixão. Caixão, caixão. Smoker, Molotov. Nossa, linda. 3D. Tem no Nilba. Peguei, peguei. Peguei. Peguei, morreu. Peguei, morreu. Brinquei. Eu brinquei, filho. Eu dei 4 balas e 4HS. Não, passa pra cima, pra cima. Tá aqui perto. Tem no Nilba. Tem que passar. e só tá bem raiva morrer ainda velho ele não vai vir velho troço meu Deus do céu e pelo amor de Deus Nossa eu confio e nem fodendo nem fodendo e aí nossa varou os dois nossa pulando tá peguinha eu não dá certo e fala e aí e aí e aí e aí é isso O que está? O que está? O que está? Gostei! Isto é smoke fake, tu vê? O que não é? Vamos ver se passa aqui. Vamos ver se passa aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Retras. Estão lá atrás. Está sur. Oi, formiga. CT. CT. O que está? A hora de te colocar o tempo. Deixe. Vai! Deixe! Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu acabei com os rounds, um de life velho, acima do verde, verde e dois bombes. Calma, tem mais um aqui mano. Bombe, traz o bombe. Geladeira. Os dois geladeira mano. Boa. Boa caralho. Rato, rato, rato. Vem, vem, vem. Peguei. Deixa eu dar o 5k. Fogo, fogo, fogo. Azeque. Deck. Prazinha que бизнес vai te ver. Nossa, eu sou caverna. Deixa caverna. Pau de c**. É? Não? Só assurech Youtube com vermelho deango de nosobna. Até aqui! Retンタ né! Inclidate, mas no final nessa! Descate aqui! E aí fodeu É, aqui é aqueles... aqueles coisas que devem tentar botar aqui Que devem tentar botar aqui DEP! Nossa! Está tudo branco no ponto Os dois O que é sentido? O que é sentido? Não leva Só que não leva Oh! Esse cara ganha o Crivo Esse cara vai andar... prometeu Tymam stripped . 격 trai . . . Tchau, tchau.